A procura por empregos é constante e para algumas pessoas é até diária. Isso porque as demissões em massa geraram um aumento nas buscas por vagas em todas as áreas profissionais. Todos os dias, Luiz vai até o Cine Amazonas esperando por uma oportunidade, mas o seu foco é o polo industrial de Manaus, de onde mais estão demitindo. O desempregado está com mais cinco meses que eu estou desempregado. Até agora não pareceu nada para mim, porque a minha profissão é produção, é mais distrito. Aproximadamente 500 pessoas aparecem com o mesmo desejo, o de sair do local com o emprego garantido. Mas antes de se candidatar à vaga, é necessário fazer o cadastro, criar o perfil e então ver se o candidato se encaixa nas exigências do empregador. O cadastro do Cine utiliza o sistema Mais Emprego, que é o sistema do Ministério do Trabalho, onde as pessoas, ao se dirigir aqui ou na sua própria residência, quem tem PIS, ele pode fazer o seu cadastro, entrando nesse site maisemprego.mte.gov.br, ele efetua seu cadastro e lá mesmo ele tem a oportunidade de verificar se existe alguma vaga de emprego com perfil que ele tem disponível. Então ele pode fazer esse cruzamento, tendo esse cruzamento, ele na mesma hora emite a carta de caminhamento, se dirige ao Cine. A preocupação com a quantidade de desempregados no mercado de trabalho vem justamente do Polo Industrial de Manaus, onde a movimentação da economia local está mais presente. No Amazonas, a nossa condição de economia basicamente fundada no Polo Industrial de Manaus, está contribuindo para que sejam os efeitos mais rigorosos aqui. Tanto é que o nosso desemprego está gerando em torno de 9,3%, enquanto a média nacional é 13,8%. Para o secretário, a solução é simples. Eu acho que o importante, tanto para o trabalhador que nesse momento enfrenta uma situação de desemprego, não é saber que nós estamos em crise. A crise é clara e a crise está aí. O que nós temos que pensar agora é em solução. Só existe uma palavra para isso, é a qualificação. A qualificação, hoje em dia, é uma questão essencial para o trabalhador se melhor pôr no mercado de trabalho.